Deixante demais, placar praticamente definido. A expectativa era de um passeio e que surpresa o que está acontecendo mesmo. A vitória é muito tranquila até aqui, Thiagão, sem sustos. O José na porta para o centro de campo e encerra a partida. Uma vitória fora de casa para deixar a classificação bem encaminhada. Ainda tem o jogo de volta, mas deve estar difícil controlar a encordação no vestiário. São Maxime.